Música 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 Bom dia a todos Dando continuidade ao quarto seminário científico internacional Teoria Política do Socialismo Antônio Gramsci, a Petitia e o Subalternos Iniciamos a mesa redonda de hoje com o tema Revolução Passiva E a Periferia A mesa conta com a presença do professor Doutor Alvaro Bianchi da Universidade Federal de Campinas Doutor Arrita Médici da Universidade de Colônia, Itália E o doutor Adam Orton da Universidade de Nottingham e da Inglaterra Contamos também com a participação da Iris Do curso de Relações Internacionais Que vai fazer a tradução simultânea do inglês para português Música Obrigado pela presença de convidados Cássio, professor, terá 25 minutos de tempo E em seguida abriremos para o debate A gente vai iniciar com a professora Rita Mestre Quero agradecer aos candidatórios por esta invitação E, em particular, professor de Rolio Minha palestra de hoje divide-se em dois partes Uma parte biografica e uma parte interpretativa A parte biografica Gramsci da periferia ao centro A vida de António Gramsci É certamente uma passagem da periferia em direção ao centro Esta passagem vai acontecendo através de um alargamento contínuo De seus horizontes Passando a círculos concêntricos Cada vez mais amplos Do pequeno burgo de sua infância Ales e depois de Larta Onde ele nasce e cresce Passando pela capital de sua região, Cagliari Onde ele mora para estudar Onde frequenterá o ensino médio Até Turim Uma grande cidade industrial Onde ele mora para estudar letras na universidade E onde vive por mais de dez anos de sua vida É a fase em que adere ao Partido Socialista E vira um jornalista militante Para chegar, por fim, a grandes cidades Viena, Moscou e Roma Onde ele vive anos de intensa atividade política Entre 1922 e 1926 E com as quais se abre para Gramsci A cena da história mundial Em setembro de 1926 Como sabemos, Gramsci foi preso E passará o resto de sua vida nos cárceres Do regime fascista Acaba aqui, portanto, a sua vida de homem livre Com certeza Gramsci foi, originariamente, um intelectual mediterráneo Nesseu no sudeste da Sardena Viveu na ilha Os primeiros vinte anos de sua vida Pertence a uma família de pequena burguesia Mas por causa de um infeliz acontecimento Que levou seu pai, Francesco A ser condenado e preso Ele experimentou, desde criança A dovesse de uma condição familiar Desfavorecida nos limites da pobreza Em uma carta ele lembra como Por ter trabalhado durante as perias de Verão Quando ainda era aluno do ensino médio Não conseguia dormir de noite Por causa da dor nos braços Depois de ter levantado Pesos fortes demais Para seu físico Sua mãe, Giusepina Marcias Teve de criar sozinha Sete filhos com aquilo Que tirava de um pequeno terreno Que ela possua em Ilarsa E como um pouco Que ganhava com suas posturas Escrevendo-lhe do cárcere Muitos anos depois Antônio lembrava a mãe As enormes dificuldades daquela época Reconhecendo que ela teve o mérito De ter lutado como um leão Para tirar os filhos da miseria E talvez até da morte Com grande sacrifício seu e da família O jovem, Antônio Consegue concluir o seu estudo De segundo grau E ganhar uma bolsa de estudo Para frequentar a universidade Sua vida de estudiante Em Turin também Não será fácil A bolsa de estudo era muito migliore Tanto que não o permitia de sobrevivir Em uma cidade como Turin Onde durante o inverno O clima era muito rigido Gramsci em uma certa família Conta como por muito tempo Não foi possível sair de casa Para assistir às aulas Porque não possuía um casaco Para se proteger do frio Aí da Turin Marca uma mudança importante Na sua formação Principalmente por causa do encontro Com a realidade do movimento operário socialista Do qual ele tinha tido Alguma experiência precedentemente Nos três anos que passou em Cagliari Mas mesmo assim Não se pode comparar A realidade do movimento socialista Em uma região tão diferenciada Como a Sardegna Com a realidade do movimento Na cidade de Turin Onde se encontrava O maior núcleo de proprietário De fabrica organizado da Itália Logo Gramsci aderirá O Partido Socialista Do qual será um militante ativo E logo começaria a colaborar Com um jornalista Para a imprensa socialista E para o jornal Lavante do Partido Socialista Italiano Abandonando depois De poucos anos Os estudios universitários Começa a preparar Gramsci Uma fase da sua vida Que o vem empenhado Em um jornalismo militante E que levará Em 1929 A criar só uma nova revista Ordem nova Que assumirá grande importância Ao ponto de ser transformada Em uma referência Para a classe operária De Turin Perdo me Meusculpe Porque é muita coisa Que é cancelado Logo Abandonando depois Começa uma fase da vida Que ele é empenhado Em um jornalismo militante Que levará a criação De nova revista Cresce assim A distância política Entre o grupo De jovens socialistas De Turin Da Ordem Nova Grausci Togliatti Terracini E outros E a direção Do Partido Socialista Na sua maioria Reformista O que mais profundamente Opinião que possuem Protagonistas Em 1922 E o momento Filha de Apollos Terracido eleito deputado Volta a Itália No mês de maio De 1924 E segundo o filho É muito rico De eventos O mundo Falamos do nascimento De Gramsci Em uma região periférica Sardegna Terra marcadamente Mediterránea Mesmo na sua evidente Individualidade De Ilha Onde acontece A primeira Informação Seja familiar Que é escolar Do jovem Antônio Que como lembra Giuseppe Fiore Na sua biografia Ele também Simpatia Sao O cronomista O próprio Grausci Contará De ter dito Tantas vezes Quando era rapaz A frase Que se jovem Ao mar Os continentais Mas bem cedo O ideal socialista Sobrepose Se se substituí Aquele Autonomista A transferência A Turin Marca Uma grande mudança Quando Gramsci Toma contato Com a realidade Do proletariato De Famic Com a cultura Política Do socialismo Do marxismo Este sem dúvida Disloca-se Em irisão O centro-norte Da Europa Que era O eixo Cultural De referência Uma posterior mudança Foi A Vargem A Moscou A nova A realidade Da Russia Immediatamente Post-revoluzionaria O amor Em direção Em direção A uma literatura Estranha De cultura popular É evidenciada Que Gramsci Todavia Por mais que a biografia De Gramsci Posa ser complexa E contanto Ainda A ser Profundido E esclarecido Estamos Aqui Para falar Mais Da obra De Gramsci Do que De sua Toda vida Poderíamos 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 Falar De Gramsci Como De um Intelectual Comunista Militante Que foi Ao mesmo Tempo Um Vemace Escritor Dos Artigos Jornalísticos Não Indignos De ser Lidos Ainda Hoje Mas Ligados Ao Momento Que Poderíamos Ressuscitar Somente Por As Dois Documentais Ok Ok Faz de Gramsci Um dos Maiores Autores Italianos Contemporâneos E um Pensador Político De Importância Internacional São Os Escritos Do Cárcere O Acontecimento Que Corta Em Dua Salida De Gramsci A Detensão E Entrada Na Presão Marca Também Um Novo Início O Início De Uma Repressão Sobre Os Acontecimentos Que Devastaram As Esperanças Revolucionárias Uma Reflexão Feita Por Gramsci No Cárcere Com Um Vasto Número De Pequenas E Grandes Observações Annotadas Pacientemente Na Folha Dos Cadernos A Modalidade Que Gramsci Adota Está Longe Tanto Da Deprecação Quanto Da Invenção O Dolamento O Pão Que Predomina É Do Observador Minucioso Que Que Também Quando Não Pode Verificar Com Precisão As Próprias Afirmações É Obrigado A Confiar Na Sua Memória Não Falta No Enquanto Uma Espécie De Pedantismo Profissional Testemunhada Pela Liqueza De Observações Marginais E Pela Frequentes Fórmulas Dubitativas Pela Posição De Locutória Dos Problemas E Pela Esquecez Das Soluções Propostas Deste Módico Neste Estilo Gramsci Encarte Escreve Milhares De Páginas Presendo Bem 29 Cadernos De Anotações E Quatro Cadernos De Traduções Ao Estender O Seu Programa De Trabalho Sempre No Início De Caderno Oito Gramsci Anotava Os Critérios Aos Quais Ele Teria Ser Inspirado Na Redação De Suas Anotações Entre Esses Criterios Ressalta A Importância É O Primeiro Aquele Em que Gramsci Sinaliza O Caráter Provisório De Promemoria Como Ele Diz De Suas Anotações E O Quinto Onde Gramsci Diz De Não Ter Nenhuma Intensão Descrever Un Zipaldone Faraginoso Una Miselanea Literaria Confusa Sobre Os Intellectuais Uma Compilação Encyclopédica Que Pretenda Escreve Gramsci Todas Preencher Todas As Lacunas Possíveis E Imagináveis Zipaldone En Lengua In Lengua Italiana Significa Literalmente Mistura Confusas De Coisas Diferentes Que Depois Passou A Significar Una Miselanea Descritos Memórias Anotações Notícias Próximas Próximas Para Descrever De Manera Exata Os Cadernos É A Que Vê Nesta Obra Uma Especie De Quebra Cabeça Imaginemos Um Quebra Cabeça Muito Grande Complexo Feito De Tantas Pequeníssimas Que Acabam Por Compor A Cada Parte Porém Trata-se De Quebra Cabeça Muito Especial Porque Não Temos O Desenho Final De Modo Claro Portanto Podemos Apenas Proceder Com Una Razoável Probabilidade De Nos Aproximar A Exata Reconstrução Desse Desenho Final E Todavia Quando Acabamos De Com Coló As Fases Que O Nosso Quebra Cabeça Poderá Apresentar Poderão Ficar Muito Diferentes E Assim Podemos Nos Perguntar No Quebra Cabeça Dos Cadernos Ao Centro Do Desenho Deveríamos Colocar O Centauro De Machiavel Ou A Barba De Karl Marx Ou A Sombra De Jacobinos Franceses Projetada Sobre O Palácio De Inverno Da Revolução Bolshevista Dar Essa Resposta É O Desafio Para Aqueles Que Estão Se Dedicando Ao Estudo De Gramsci Última Parte Terceira Parte O Centro E As Periferias A Revolução Francesa E O Estudimento Italiano Gostaria Aqui De Tentar Reconstruir De Minha Maneira Uma Parte Daquele Pebra Cabeça Trazendo A Luz Como No Quadro Geral Estejam Colocados Dois Conceitos Centrais Que São Jacobinismo E Revolução Passiva Conceito Que Gramsci Extrae De Um Caso Jacobinismo Da Revolução Francesa Especificamente Da Sua Fazer Mais Radical A República Jacobina Enquanto Resurgimento Italiano O Processo Histórico Que No Século XIX Produz A Unificação Da Itália Visto Por Gramsci Próprio Como Exemplo Mais Típico Daquele Processo Que Ele Chama De Revolução Passiva Retomando A Expressão Usada Pelo Escritor Vincenzo Cuoco Para A Falida Revolução Da Voluntara De 1799 Uma Revolução A Qual Faltou A Participação Popular Os Dois Conceitos Jacobinismo E Revolução Passiva São Na Verdade Especulares No Sentido Que Um É Ao Mesmo Tempo Contrário E Complementar A Outro Onde Não Há Jacobinismo Se Dá A Revolução Passiva Vice Versa Quando Se Possui Em Campo Forza De Tipo Jacobino A Revolução É Ativa Ativa Exatamente Produncia Não é Magnifica Gramsci Disculpe Gramsci A Certo Ponto Terá A Tendencia A Identificare A Revolução Passiva Com A Guerra De Posição Conceito De Ciência Política Extraído Da Arte Militar Que Se Contrapõe A Guerra Manovrada Ele Observa Que Entre Os Dois Líderes Do Resurgimento Italiano O Moderato Cabur Foi O Expo De Revolução Passiva Guerra Deposição Enquanto Que O Seu Adversário Mazzini Era O Expo De Iniciativa Popular Guerra Manovrada Ambos Eram Indispensáveis Em Medida Idêntica E Todavia Enquanto Cabur Era Consiente De Sua Tarefa Poi Scomprendia Tarefa De Mazzini Mazzini Non parecia Che Stivesse E Scrive Gramsci Consiente De Sua Tarefa Da Que De Cabur Se Alves Massini Tivesse Tido Tal Consilenza Se Tivesse Sido Un Politico Realista E Non Un Apostolo Illuminado O Equilibrio Risultante Da Conflues De Sua Tidade Teria Sido Diferente Que O Estado Italiano Teria Sido Construído Escrive Gramsci Em Bases Menos Atrasadas E Mais Modernas Trasparece Aqui Certo Apressamento De Gramsci Em Relação Chefe Dos Moderados Enquanto Que É Bem Severo E Caso Totalmente Negativo O Julgamento De Gramsci Sobre Massini Chefe Do Partido De Ação Partido Que Não Sobre Trabalhar Corretamente A Cristal Campolensa O Jacobino Se E O Seu Modo Exemplar De Fazer Política São Colocados A Lux Exatamente Em Contraste Com As Carencias De Ação Do Partido Massimiano O Qual Escrive Gramsci Faltou Até Mesmo Um Programa Concreto De Governo E Que Embebido De Tradição Retórica Da Literatura Italiana Confundia Unidade Cultural Existente Na Itália Com Unidade Política Da Grandes Massas Que Eram Totalmente Estranhas Aquela Tradição Cultural E A Este Conto Que Gramsci Insere A Comparação Com Os Jacovinos Delas Eres O Quais Lutaram Incaiçavelmente Para Garantir Uma Liberção Entre Cidade E Campo E Conseguiram Vitoriosamente Caz